Quem nunca foi assaltado tem pelo menos uma história pra contar. Já vi pessoa dentro do ônibus com faca, né? Uma vez tentaram me assaltar dentro do leixão. Já vi muita gente sendo roubada. E muito medo ao andar de ônibus. Já duas vezes fui assaltada dentro do ônibus. Foi horrível. Eu tava escutando música e aí, quando eu olhei, já puxaram meu celular, não dava pra ver quem que era. Foi péssima a situação. No meio do mar de gente, difícil saber assim só, olhando, quem é mal intencionado ou um cidadão de bem. Por isso, a polícia não faz distinção na hora da revista. É preciso checar bolsos, bolsas e mochilas. Além de conferir documentos. Essas abordagens feitas pela polícia militar, elas são aleatórias. As pessoas primeiro passam aqui por uma revista, pra saber se não tem nenhum tipo de arma, algum risco, né? Mais imediato. Depois elas são trazidas aqui, onde os documentos pessoais vão ser checados, né? Pelo celular mesmo, de forma online. Cada policial aqui tem um telefone que está interligado com o sistema da segurança pública. Ali vai ser digitado o CPF de cada uma dessas pessoas que foram abordadas. E ali, se houver qualquer tipo de problema, né? Alguma passagem pela polícia, algum mandado de prisão em aberto, qualquer tipo de ocorrência. Até mesmo informações, né? Sobre IPVA, se está devendo, se não está. Tudo vai aparecer, então, na tela do telefone do policial. Nem todos gostam de ser revistados. Mas podemos dizer que é um mal necessário. Uma vacina. Estão trabalhando com prevenção, pra evitar o mal lá na frente, o roubo, né? Nos últimos 25 dias, o trabalho da polícia permitiu a captura de seis foragidos, durante a operação nos terminais ao longo do eixo Anhanguera. Foram mais de 1.800 abordagens em menos de um mês. Uma arma de fogo foi apreendida e ocorrências de pequenos furtos registradas. Sem falar em tantos outros crimes evitados, com a simples presença dos policiais. A operação é permanente e estratégica. O elemento surpresa é o principal trunfo da PM, que lida com criminosos habituados a praticar roubos, indo e voltando dos terminais. Essas viaturas ficam circulando dentro do eixo Anhanguera. Em dados momentos, elas param, fazem um agrupamento de viaturas, fazem uma operação específica, tal qual é essa que está acontecendo. Porém, em momento algum, deixa de haver viaturas dentro do terminal do eixo Anhanguera. Se, porventura, as viaturas fizerem essa operação, as próprias áreas que a operação cobre enviam viaturas para poder fazer a suplementação na ausência das mesmas. Quem viu a presença da PM nos terminais da Praça da Bíblia e Praça A, se sentiu mais seguro. Traz mais segurança para a gente, né? Está precisando. Está precisando. Está precisando.